Deitei nos braços Chorei no ombro do meu passado Pela lembrança que me destrói No espaço vago da minha mente Guardei momentos que já vivi São marcas vivas que me ficaram De um ex-amor que eu não esqueci Eu bebo a água da esperança Que me dá forças pra resistir A grande mágoa que me condena Por alguns erros que cometi Eu viajei por um sonho louco E acordei com o sol da dor Fui o brinquedo que a vida trouxe E alguém usou pra brincar de amor Somente agora eu sei O quanto sofre o coração Quando se entrega simplesmente Por maidade Eu já me convenci Que a minha solução É viver preso pelos braços da saudade Eu bebo a água da esperança Que me dá forças pra resistir A grande mágoa que me condena Por alguns erros que cometi Eu viajei por um sonho louco E acordei com o sol da dor Fui o brinquedo que a vida trouxe E alguém usou pra brincar de amor Somente agora eu sei O quanto sofre o coração Quando se entrega simplesmente Por maidade Eu já me convenci Que a minha solução É viver preso pelos braços da saudade Eu já me convenci Por mim Eu já me convenci Que a minha solução